Querido, vamos falar sobre esse assunto que realmente indignou muita gente e fez com que a gente parasse para pensar nos limites da internet, né? Que limite é esse? Vamos parar para pensar que o limite da ética está muito envolvido nisso, né? Poxa, aqui acrescenta na vida de quem compartilhar esse tipo de conteúdo? Gente morta, autópsia, o que muda na vida, para o bem na vida das pessoas? Que coisa terrível, né? Regiane, eu acho que, eu penso que nós temos um desafio pela frente. E eu acho que o maior desafio, de uma forma geral, é justamente resgatar os princípios éticos e morais. E humanos, né? Em todos os cantos dessa sociedade. Eu digo em todos, não é só na internet, mas é o dia a dia. A internet é um reflexo, né, doutor? Se você for pensar, porque o que acontece? A internet, as pessoas, elas perdem aquele receio, perde o medo. Quando elas publicam aquilo que elas têm vontade de publicar, elas não têm a responsabilidade, entre aspas, na publicação. Ou pelo menos eles pensam, têm essa sensação. Da mesma forma que nós temos a sensação de impunidade ou de insegurança, as pessoas na internet, elas perdem esse sentimento. Ou seja, sentimento da irresponsabilidade, ou seja... Acreditam que estão protegidas pelo anonimato, porque tem muita gente, não vão ligar para mim, para o meu comentário. Curtir uma determinada foto, curtir uma determinada matéria, ou publicar essa matéria, ou replicar, compartilhar essa matéria. Então, o que nós percebemos é que as pessoas hoje, elas estão desprovidas desse sentimento ético e moral. Ou seja, então, eu diria que nós vamos ter que repensar essa questão, sobretudo na internet. Por quê? É o que eu digo. A internet faz com que as pessoas tenham coragem, né? Ou seja, e essa coragem é algo extremamente pejorativo, é extremamente ofensivo, né? Como aconteceu agora com a divulgação dessas imagens. E o que é interessante, as imagens que foram gravadas, dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento, que tem obrigação de cumprir os preceitos éticos profissionais. Então, não é só essa questão, ah, essa filmagem foi feita na preparação do Cristiano e da sua namorada para o enterro. Ou seja, então, isso, e obviamente você tem que dar a resposta, porque o vilipêndio, ou seja, quando o delegado resolveu indiciar essas pessoas pelo crime de vilipêndio ao cadáver, e que esse vilipêndio, ele é algo bastante subjetivo, porque nós entendemos vilipêndio ao cadáver, você ia até um cemitério, desenterrar uma pessoa, ou eventualmente... Agora, o vilipêndio que nós estamos percebendo e que eles foram indiciados, foi pela divulgação de imagens na internet. Ou seja, sem obedecer esses princípios éticos profissionais, sobretudo. Tanto é verdade que foi gravado dentro do estabelecimento, não foi no IML, porque ambos, tanto o Cristiano quanto a namorada, eles foram submetidos ao exame de corpo de delito, ou seja, o exame de necrópsia no Instituto Médico Legal, que é onde faz todas as pessoas que morrem e que há uma dúvida em relação à causa da morte, ou seja, qual foi a causa da morte, então ela é submetida a esse... Esse sub-efeito lá, né? Esse é vulgarmente chamado de autópsia, mas é uma necrópsia, entendeu? Então, esse fato, e um detalhe, o delegado só fez, só tomou essa iniciativa para fortalecer a fundamentação para retirar esse material da internet, porque hoje você não sabe a dificuldade que é você tirar um material divulgado no Facebook e no Google. Deixa eu aproveitar que a gente está falando dessa questão comportamental primeiro, né? Falando aí a respeito desse comportamento, no mínimo, bizarro de publicar e também de compartilhar esse tipo de conteúdo, que as pessoas não param para pensar muitas vezes, é que quando a gente publica alguma coisa, quando a gente coloca alguma coisa na internet, a gente está mostrando exatamente quem você é, né? Então, tem que se pensar exatamente nisso, né? Por que que está compartilhando isso? Vai ajudar quem a ser melhor? Eu fico realmente pensando o que está acontecendo com as pessoas. E a gente foi atrás de um especialista, daqui a pouco você fala da questão legal também, que isso é muito importante, para todo mundo ver, que não fica impune. Se você está cometendo um crime na internet, também no mundo digital, você pode sim ser indiciado por esse crime, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, a gente tem aqui um especialista, o psicólogo Alexandre Bess. Ele vai falar justamente, se tem alguma explicação, né? Que fale sobre isso. Por que que as pessoas têm esse tipo de comportamento no mundo digital? Vamos dar uma olhada. Esse caso do Cristiano Araújo é um caso realmente que é delicado, porque envolve o quê? Envolve uma pessoa que veio a óbito. Não importa o óbito de como ele foi sucedido, mas sim a invasão de privacidade desse óbito. Um momento delicado de muito sofrimento, não só ali para os parentes dele, mas para os parentes da menina também que veio a óbito junto. E a gente tem que entender o seguinte, a tecnologia é uma coisa irreversível. Do mesmo jeito que veio o telefone, com a Alexandra Gambel, veio a televisão e hoje a internet. Só que com os outros aparelhos, você não tinha esse acesso e controle aos mecanismos eletrônicos e até a sua própria didática pessoal de saber o que postar e o que não postar. Quando você trata de intimidade alheia, você tem que ter um compromisso ético com você mesmo, uma questão de consciência, onde você não pode extravasar certos limites. Muitas vezes, esse comportamento de postar alguma coisa na internet ou na rede social que seja, que denota a exposição do outro, está muito ligado a um componente cerebral que a gente chama de sadismo. É um sadismo psicológico, mesmo que seja a nível inconsciente, ele existe e faz com que a pessoa realmente tenha esse tipo de ação. Ela demanda essa ação de realmente expor o outro e ali ter um prazer sádico naquela atitude.